Olá, Ariano! Vamos falar pra você como é que vai ser esse período, um trabalho, um dinheiro. O Ariano, ele trabalha demais, ele não para, ele transpire. Eu tive um marido do Ariano, ele soava, soava, trabalhava, trabalhava também, sem parar. É um negócio, corre, 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 trabalha, 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 é um bruto pra trabalhar e vive com estafa, né? E o exausto é ansioso demais pra trabalhar. Abaixa a bola, né? Banho de alecrim este período, alecrim, guinéia, ruda. Vamos abaixar um pouco a ansiedade tua, pra que você tenha, é o que eu tô vendo aqui, novos empreendimentos, novos empregos. É um emprego legal pra você que tá desempregado, mas é muito legal mesmo. Só que assim, a exaustão, a ansiedade te leva à exaustão, menos, vamos devagar, faça a água energizada do Dr. Bezerra de Menezes. Tome essa água pra você ser mais calmo e tranquilo e não perder a chance de novos empregos, tá? Como sempre, o salmo de vocês é um ou nove. Deve ser orado por vocês, mais calma, menos atropelo, pra que você até tenha um novo emprego, mesmo estando empregado. Porque é um bom período, tá? Bom, agora eu quero falar sobre um conselho, né? Nesse período pra vocês. Pois é, não é muito bom, mas é assim, cuidado com acidentes de carro ou moto nesse período. Não se coloque em situação de risco. Então, o que quer dizer situação de risco? Não dirigir bêbado, não passar dos 60, 80, sabe? Não ultrapassar, porque como é que vocês fazem no trânsito? A linha não sabe como é que é. É um negócio que costura demais. Então, por favor, atenção e calma. Beijo!